E aí turma, de volta a 1, 2, 1 história, hoje tá com um bode aqui, ó, eu e o Michael Douglas. Quando tem o Michael Douglas, tem o que convidado? Hoje o convidado é ele, que vem diretamente da Paraíba com a sua maior resenha de todas. O homem mais resenhado do Nordeste, ó, senhores, palmas, reina da resenha. Eita, que saudade, Josefina. Michael Douglas, é o nome dele, né? Michael Douglas. Bota o nome de gente, rapaz, do Ceará, bota o Josefina. Internacional, pô. Pensei em colocar o Walt Disney. Tomei um aí do cu do bode aqui, ó, você aperta ali no... Sim, é só a pessoa coisar aqui o cu do bode e enxerar o cu do bode. Já sai o cana aí, já. É o que tem aqui, hein? Cana. Medido. É, égua doido. Tá amarela a bicha, né? São mis de luz, se perdoe, hein? Cagou isso aqui. É bom pra fazer a digestão. Eu sou esse rapaz que fazia show comigo aqui hoje e quase se cagou na viagem. Quase se cagou. Nunca aconteceu comigo isso, pô. O voo arremeteu pela primeira vez, pô. Nada a ver do caralho. O caba chegando em Curitiba. E aí o caba tem aquele instinto de pobre, né? Que as coisas estão dando certo. Aí o caba fica assim, eu vou morrer. Só porque tá esgotado, eu vou morrer. Eu comecei logo, o pressentimento pior foi quando eu entrei no avião, né? Aquelas velhas de 80 anos, sabe? Que vai, que eu não sei pra onde as velhas voam. Tem umas velhas no aeroporto, ninguém sabe pra onde aquelas velhas vai. O caba vai morrer sentado? Não, não. O bom não é só desespero, o caba correndo sentado. Aí, meu Deus do céu, vai cair, vai cair. Eu vou morrer. Se acontece comigo isso, eu acendo um cigarro. Oi. Eu vou acendo, que se foda. Eu não vou morrer se tu fumar um cigarro, eu vou tomar no cu. É proibido. Agora, é igual aquele negócio, a moça, uma vez, disse assim. Se o senhor abrir a saída de emergência, em pleno voo, você sofrerá sanções penais. Qual a sanção penal? Se o caba vir, eu saio de emergência, você é o primeiro acerto que eu faço. O caba vai ser processado. Quem vai processar, pessoal morre? Vamos fumar um cigarro, pode fumar. Eu fumo, que se foda. Poxa, que me prenda. Eu entro no avião, eu sempre pergunto pro aeromoça, se o avião tá bom. Como se ela fosse dizer alguma coisa. Eu entro, eu falo, tudo bem, moça? Esse avião tá bom? É assim, eu falo, cara que tá. Se não tivesse bom, eu não estaria aqui. É uma zé do cada. Mas esses dias, eu peguei o aeromoça, pau no cu. Eu tava vindo de juiz de fora. Eu bebo, 3 e meia da manhã, eu entrei no avião e falei, moça, esse avião tá bom? Ela olhou pra mim, não? Não sei. Eu vou morrer. É nessa hora que você se caga todo, que não passa nada. Ela falou, então, esse não caiu ainda. O caba vir, eu dormi, bebe, não dorme mais o olho inteiro. Não dorme, não. Sabe aquela altura que vai dando assim, que vai dando um acalme em você? Que você diz, não, essa altura não morre mais, não. Se bater, se cair, não morre, não. Se bater, se bater, quebra só a coluna. Menino, parece que o piloto botou as armadilhas nas mãos do avião e correu de uma hora pra outra. Aí o bicho subiu de vez, bateu as arrasado, né? Quem nunca fez isso pra jogar bola? Além de servir da alta velocidade, né, também serve de airbag. Porque quando você caga, você arranha menos. Mas isso aqui você fazia quando era criança, chegasse em casa sem chinela, com... Mas não tava, não dava o prego. Tu nunca pregou? Preguei muito. Muito, né? Gostava o pregozinho. Olha aí, quando a mãe bateu na gente com a chinela que tinha o prego... Eu vou morrer... Deixa eu ver se essa chinela é da boa. Não, não, não. Vai tomar no cu. Não, vai tomar no cu. Pois é, aí o avião remeteu, depois que ela rodeou, aí o piloto veio dizer assim... Não é porque na hora que a gente ia chegando, ia sair de outro. Eles não conversam, não. Se faltando um minuto pra chegar. Ia dar bico com bico agora, não sei se eu chego. Não tem WhatsApp não, esse pessoal, não? Pois é, aí o avião foi embora. Aí a velha olhou do meu lado assim e fez, tomara que esse avião caia na água. Por que, minha senhora? Porque os bancos morrem. Aí eu disse, minha senhora, esse avião não vai cair. Vai, ó, porque agora eu venho com o avião. E enquanto isso, ele não tinha dito nada a gente. Aí a velha olhou pra mim assim e fez, é... Mas o último avião que caiu na água, morreu todo mundo. E o último que caiu na montanha, escapou com a ata ainda. Aí eu fiquei escutando aquela conversa dentro de mim assim, dando aquele desespero, mas quando eu tava de gritar e se controlando ao mesmo tempo, né? Aí ela olhou pra mim assim, aí ficou olhando pra mim. Aí eu, o que foi, minha senhora? Ela disse, eu tenho pena de tu, que é novo. Não, cara, mas eu tenho um certo estoque. Por exemplo, se eu for viajar de avião e no carro indo, no caminho pro aeroporto, tocar mamãe da assassina, eu não entro. Mamãe da assassina? Tocou mamãe da assassina, não entro. Esses dias, eu tava vindo de Maringá, aqui no Paraná. Não, aqui no Paraná, Maringá, Curitiba. Eu tô chegando agora ainda na região, né? Faz uns 40 minutos de voo, assim. Aí vindo. Quando nós tava no chão, o piloto falou... O piloto disse o quê? O piloto disse, tá cheirando com o do bode? Depois disso aqui, o piloto não disse nada, né? O piloto falou assim, nós estamos com um problema no radar em Curitiba, então nós vamos ter uma dificuldade pra pousar. Eu falei, não suba não. Eu vou morrer. Não suba não, fica aí. Ih, ele subiu, ó. Dá 40 minutos de voo, Maringá, Curitiba, a gente demorou uma hora e meia pra pousar. Júlio pra você, Renan. Arrudeando, arrudeando. E nós olhávamos pela janela, passava um bode de aviãozinho pequenininho assim, todo mundo na volta assim. Aí ele falou, nós vamos ter que sacar o tanque de combustível pra descer, porque vamos descer no pelo. Puta que pariu. Sem radar, vamos descer no pelo. Não, nessa hora, bicho, olha. Me deu um apavoro do cão nessa hora. Eu falei, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Quando eu ia descendo, Renan, isso aconteceu comigo, esse negócio de arremeter também, nós vinha aqui, ó. O que o bicho vai fazer, ó? Não, nessa hora eu relaxei, né? Uma hora e meia, rodeando? Tu quer chegar, tudo bem? Não, agora chegou. Então, rapaz, aqui, ó. O avião, ó. Meu cu parou aqui, ó. Ah, velho, Marinho. Se tu gosta da bosta aqui, ó. Na garganta aqui, ó. Não é mentira, a desculpa do piloto falou. Senhoras e senhores, eu remeti o avião porque tem um coelho na pista. Coelho? E um coelho na pista. Marangu, rapaz. Pro pobre animal não sofrer, Eu falei, meu amigo, passe por cima. Ô, gente, é o pernão longa, filha da puta? É igual o Zé Lezinho me contou uma vez, ele disse, não, eu tava dentro do avião, três horas da madrugada, viajando. O piloto pegou e acordou, todo mundo, todo mundo dormindo ali, assim. Atenção, senhoras e senhores, aqui é o piloto. Ai, tu mais não conta, deixa a gente dormir. Os senhores tão passando só pra dizer a você, que lá fora tá fazendo menos 812 graus Fahrenheit. Fahrenheit. E tamo a 2.800 mil pés de altura. O Zé Lezinho falou, meu filho, cê pode ir relando um capinho. Eu não quero saber. Pode passar com o asa tirando o fim da lua. Eu não quero saber. Pra que serve essa informação? E os aviões do Jadão Tassim descrito assim, não pise na asa. Pra que sair daqui, porra? Pra o Cabarras sair pra fumar um cigarro, no meio do voo? Eu saia, se pudesse eu saia. Foi. Não pise na asa. Aconteceu uma outra vez também, que eu entrei no avião. Aí, o rapaz da câmera tá quase cagando de rir. Quando a gente entrou dentro do avião Tava aquele barulho assim Pô, aí você achou meu aroma Não é o barulho da furadeira que os meninos estão apertando Não suba não Essa hora eu desço Eu tava quatro horas de escala esperando Aí o avião atrasou, uma hora o voou Aí o piloto disse assim Gente, o avião quebrou e nós estávamos Nos consertando e você dentro do avião Aí ele diz assim, quem não se sentir a vontade Para voar, pode descer do voo Que nós vamos lhe dar outra passagem Ou seja, ele diz assim, mesmo que assim A qualquer momento pode dar merda É, vô, eu meio que tô avisando Se tu quiser e é problema teu É, a gente vai te convivizar o teu pra você Já que beleza, mas resultado, eu fui e deu certo Cadê minha carteira? O piloto meu, o Will me deu uma ideia esses dias Será como você morreu? Respeita a carteira do Cearense, viu? Olha o mapa de carteira Só que tem fascista do Juazeiro Conta Tem dentro, primeiro dentro arrancado Apesar que tu nem lembra, né? Primeiro dentro arrancou Eu me lembro do último, foi semana passada Não, o piloto falou Será, já que você tem medo de voar E tem medo que as pessoas não te achem Depois que você acontecer alguma merda Ele dá uma ideia Pega a identidade e põe aqui, ó Se o avião for caindo Você pega a identidade e põe aqui, ó Pronto Carroca a cabeça e fica só a identidade Mas vão te achar de qualquer jeito É, verdade Próximo show tem trago de ônibus De João Pessoa de ônibus Tu é doido, nem tem como não Mas é longe demais Só pra deixar de ser caro de sapato Valeu, Renan Esse foi um 12 de história Até a próxima, turma Valeu Põe que é sem roteiro, né? Acabarra de roteiro aqui É bem docinho, papai Égua Éaaii Brrrr Haa Haa